E aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta ali na frente uma casa antiga aí e eu vou chegar lá mostrar e contar a história do local para vocês. Pessoal, estamos aí no ano de 2023, meu nome é Marcos Rony, para quem não me conhece. E quero lembrar que tem muita gente aí me chamando de Valmir, não sou Valmir pessoal, meu nome é Marcos Rony, beleza? Essa casa aqui, ela está abandonada já há bastante tempo. E aqui morou uma pessoa, um dos filhos do proprietário aqui, ele acabou falecendo aqui em 1993. E a história envolve esse rapaz, junto com ele também faleceu mais três rapazes, três pessoas. Então foi num total aí de quatro pessoas faleceram aí no ano de 1993 e uma delas morava aqui nessa casa. Olha só que casa interessante, né? Uma casa aí antiga, uma casa muito bonita aí, né? Na época que ela era novinha, né? Vamos dizer assim. Pessoal, a história é a seguinte. Na fazenda aqui na época, uma vaca engasgou com uma manga. Era a época de manga e a vaca, ela foi engolir a manga e a manga ficou presa ali na garganta. E aí o que acontece? A vaca não consegue respirar, né? E a vaca fica inchada. Ela fica bem inchada e aí não tem o que fazer, né? Tem que sacrificar o animal. E o pessoal acabou sacrificando aí o animal e juntou aí o rapaz que morava nessa casa e ele chamou mais três colegas. E esses rapazes, eles abateram a vaca ali no pasto mesmo, passaram a faca e tiraram uma boa parte de carne dessa vaca. E resolveram assar, fazer aquele churrasco, comer a carne e tomar aquela cachaça, como é o que faziam aí antigamente, né? Antigamente o pessoal gostava mais de uma cachaça do que de uma cerveja, né? Hoje o pessoal gosta mais de uma cervejinha. E eles fizeram lá uma fogareira com tijolos mesmo e começaram a assar a carne e comeram carne e tudo. Mas, pessoal, depois começou a dar dor no estômago desse povo todo, desses quatro rapazes. Começou a dar dor no estômago, foram para o hospital, foram internados aí, tá? Foram internados os quatro, tá? Isso aconteceu aí na cidade de Londrina, na área rural de Londrina. Foram internados e, na época, deu uma infecção generalizada aí no estômago desse povo todo aí, né? Segundo o que me passaram. E, infelizmente, esses quatro rapazes faleceram. Primeiro faleceram um, daqui a pouco o outro. Teve um que ainda ficou três dias aí lutando pela vida, mas acabou falecendo. Provavelmente, quando eles foram mexer com essa carne, né? Eles abateram esse animal no pasto ali, provavelmente essa carne foi contaminada ali, né? E, no assar a carne, provavelmente também eles comeram essa carne mal passada. Provavelmente não deu o cozimento certo na carne e aconteceu aí essa fatalidade na época, né? Mais uma história aqui pra vocês, contada por mim, Marcos Rony, da TV Pardal. Se você chegou até aqui, eu peço a você que deixe aí um comentário. Compartilhe o vídeo, se possível. E esse caso lembra muito, pessoal, aquele caso que eu contei pra vocês da família inteira que acabou falecendo comendo carne de tatu, né? Provavelmente aquele caso lá da carne de tatu também foi por... A carne pode ter sido mal feita, né? Pode ter sido contaminada quando foram matar o tatu pra limpar. Provavelmente a carne de boi aconteceu da mesma forma. Então serve de alerta aí pra gente tomar cuidado, né? Quando for comer uma carne que não seja aí de um açougue, né? Que tenha a inspeção, né? Vamos tomar cuidado com isso. Do mais, é só isso. Espero que tenham gostado. Vou finalizando aqui. Lembrando que amanhã, no mesmo horário, tem mais um vídeo, mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Tchau, tchau. Pessoal, mais uma casa abandonada, ó. Essa daqui realmente, essa tá enfiada aí no meio do mato, hein? Na floresta mesmo. Mais uma casa com mais uma história aí que o povo conta. O vídeo completo desse local já está disponível aí na TV Pardal do YouTube, hein? Então, se você não conhece, já entra lá no canal, se inscreva pra você não perder aí nenhum detalhe da casa e da história desse local. Comenta, compartilhe, deixe o like e se inscreva. Pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês, ó. Dá uma olhada nessa casa. Pessoal, aqui é uma casa abandonada há bastante tempo já, tá? Há mais de 40 anos. Fiz um vídeo completo desse local. Ele já vai estar disponível aí na TV Pardal, no YouTube. Se você quiser assistir na íntegra, é só entrar nos vídeos normais. Esse aqui é apenas uma prévia pra vocês. A história aqui, pessoal, é a história de dois compadres e um deles pegou a esposa com o outro. Ele acabou chegando, flagrando os dois na cama e acabou descarregando uma cartucheira em cima dos dois. Comenta, compartilha, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, dá uma olhada no local que eu tô aqui, ó. Encontramos aqui uma escadaria. Aí eu subi aqui. Não sei direito o que é isso aqui, mas tá enfiado no meio do mato. E a gente vai pesquisar aqui e vamos fazer um vídeo detalhado desse local aí pra vocês. Não esqueça aí de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço a todos! Essa TV Pardal tá liderando a audiência Já tá marcando presença até internacional O seu hipóteo tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Pardal O seu hipóteo tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira Essa TV Pardal Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando Mas que já foi bom demais Só quem viveu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade Hoje já não volta mais